E por tanto, eu vou pedir aos efetivos da ordem que possam apresentar ao primeiro delincuente apreendido ao senhor Juan José Zúñiga Macias. Desde o Ministério do Governo, vamos realizar os requerimentos correspondientes para que se ampliem os verdadeiros delitos por... Bolívia dando aula, mané, pegando o general golpista e botando a cara dele na mídia mesmo e botando lá, apreendido. Qual é? Este sujeito deve pagar em um centro de reclusão em nosso país. Podem retirá-lo, por favor? A seguinte pessoa que foi aprendida é o senhor vice-almirante Juan Arnés Salvador, comandante general ou ex-comandante general da Força Armada Boliviana que já foi... Os ex-comandantes Juan José Zúñiga e Juan Arnés, ambos foram detenidos por o intento de golpe de Estado. É disso que a gente precisava no Brasil. Tinha que também, obviamente, prender a grande massa golpista que estava lá no 8 de janeiro, mas prender só eles não resolve o problema, né? A gente tem que ir na raiz do problema e ir atrás de não só quem estava financiando, mas quem vive de tentar dar golpe no Brasil. E aí a gente tem essa extrema-direita golpista miliciana e os militares de sempre, né? De sempre. A gente nunca condenou, a gente sempre anixia esse povo e eles estão sempre aí reiterando os golpes. Então fica a aula da Bolívia pra nós. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. O Ministério do Governo da Bolívia convocou a imprensa na noite de ontem e apresentou aos jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos o ex-comandante do Exército, general Juan José Zuniga, juntamente com o ex-comandante da Marinha, vice-almirante Garner. Brincadeira, brincadeira. Juan Arneis. Juan é foda, né? Juan Arneis. Algemados e detidos após a tentativa de golpe de Estado na Praça Murilo, no La Paz. É disso que a gente precisava aqui, irmão. Braga Neto, Augusto Heleno, essas porra toda. Porra, preso de cara pra Globo, pra Record, pra SBT, pra todo mundo. Ambos foram presos, né? No caso aí, Lara Bolívia, o Juan Arnes e o Zuniga, após liderarem uma ala rebelde das Forças Armadas que invadiu o Palácio Queimado, sede do governo, na tentativa de destituir o presidente democraticamente eleito, Luiz Arce, e montar um novo gabinete ministerial. O mandatário boliviano, entretanto, enfrentou os militares golpistas e, com o apoio da população que foi às ruas pra defender o governo, dissolveu a tentativa de golpe. Excelente a postura do Luiz Arce. O ministro Eduardo Del Castillo, em coletiva de imprensa, exibiu os golpistas vestindo coletes com a frase detido estampado. E é isso. Esse é o recado que tem que ser mandado. Esse é o recado que os golpistas aqui no Brasil têm que receber. Tá ligado? Era assim que a gente devia tratar. Não adianta de nada a gente pegar os caras que estavam lá quebrando vidro e trancar 18 anos na cadeia se a gente vai passar pano pra general, pra empresário e pra parlamentar golpista. Não adianta de porra nenhuma. A gente só tá punindo o pobre, como sempre. Essas elites que queriam dar golpe no nosso Brasil têm que ser responsabilizadas. É que eu não quero falar a palavra que eu tô pensando, porque pega mal. Mas se o cara, se o peão que tava lá, fazendo a referência ao xadrez, o peão que tava lá no 8 de janeiro quebrando o Brasil, tá pegando 18 anos, os mentores intelectuais têm que pegar pelo menos 30, irmão. E é isso. Muito foda o que a Bolívia tá fazendo e é disso que a gente precisa aqui. Fazer isso com a caralhada de general golpista filha da puta que tem aí, que tá solto, aquecendo novos golpes, porque só sabem fazer isso. O presidente boliviano, Luiz Arce, celebrou a vitória contra a tentativa de golpe fracassada dos militares, agradecendo a população do país e as organizações sociais que tomaram as ruas pra defender o governo democraticamente eleito. O mandatário discursou pra uma multidão na sacada do Palácio Queimado após a dissolução da intentona golpista. Segundo Arce, ninguém pode nos tirar a democracia que conquistamos. Abre aspas. Saudamos e expressamos nossa mais sincera gratidão às nossas organizações sociais e a todo o povo boliviano, que saiu às ruas e se manifestou através de diversos meios de comunicação, expressando seu repúdio à tentativa de golpe que só prejudica a imagem da Bolívia. Democracia a nível internacional e geram incertezas desnecessárias em momentos em que os bolivianos precisam de trabalhar pra fazer o país avançar. A democracia sempre vencerá. Muito obrigado ao povo boliviano. A rápida tentativa de golpe aconteceu ontem, né, se tu não tá ligado. E aí foi promovida por esse Zuniga e por esse Arces também, né, que era comandante do exército boliviano e ele tinha sido demitido antes de tentar o golpe, tá ligado? Então ele ainda bateu de frente com uma ordem direta do presidente. No começo da tarde de quarta-feira ontem, homens do exército boliviano liderados pelo general ocuparam a praça e tentaram, tentaram não, né, invadiram a porta do palácio queimado ali com um carro blindado, né, deu uma porrada na porta ali, a porta abriu. E aí foi isso. E aí eu tenho umas imagens aqui que eu quero trazer do momento. Após a derrota do general Zuniga e a retirada das suas tropas sob paus e pedras da população, Luiz Arce fez um pronunciamento diante da sede do governo em que anunciou os três novos comandantes das Forças Armadas Bolivianas. José Wilson Sanches Velásquez para o Exército, Gerard Zabala Alvarez Aeronáutica e Renan Guardia Ramírez será comandante da Marinha. E é isso. Muito inspirador. Fica uma aula aqui para o nosso povo como reagir em situações parecidas. Também uma aula para o nosso presidente em como lidar, né, não que o Lula não tenha lidado da melhor forma, eu acho que o pós 8 de janeiro foi muito bom também, porque o Lula juntou todos os governadores, membros do Supremo, presidente do Senado, presidente da Câmara, ele foi dar um rolezinho, todo mundo lá. E é isso, né? Mas volto a dizer, a gente tem que se inspirar na Bolívia e responsabilizar os nossos Zuniga, seja os generais ou seja parlamentares e também empresários, né? Também empresários. Legenda Adriana Zanotto